Tudo bem com vocês? Eu tô aqui e vou jogar esse churro aqui que é bem bom Vou colocar aqui Um churro Tá gravando também Só que ele tá gravando Chico com ele, gente Só tem que deixar o like e se inscrever no canal E seguir no maior Instagram que tá aqui embaixo Não, ele não tem Instagram Você vai ter que fazer ainda Fitoruco É, e eu tenho que fazer um Instagram pra mim fazer meus vídeos no Instagram Ele vai fazer Fitoruco Fitoruco Junto Fitoruco Junto Começa aí E eu já tô começando meu vídeo Ninguém quer fazer um vídeo sem um vídeo, né? Tem que começar o vídeo Tá Eu já comecei o meu churro de títulos E esse daqui é o Rafael Que caiu no mel Não Não está na minha casa E eu tô na minha casinha Bem bonitinha Não, você tá na minha casa Você é meu amigo Eu só deu E eu tô jogando com ele E eu vou Eu tô jogando com ele Morrer Ai, gostoso O que? Você vai... Você pode ir... Você tá pra você... Você vai no potão? É no potão pra ganhar? Não, não Tá assim Bem na capecita Tão gostita Um... Um... Eu vou jogar... Eu vou jogar uma... Eu vou jogar uma... Vou jogar um... Vou jogar um... Reload it E aí Eu vou jogar um... Não, não Não, não Você pode jogar um... Eu sou mais louco que o Batman, eu sou mais louco que o Batman, eu sou mais louco que o Batman, eu morri. Nossa, eu sou louco, eu sou louco, aqui ó, é todo mundo louco. Por que você não faz um porão? Eu tô esperando dar uma armadilha aqui pra mim. Eu quero passar, você vai embora mesmo, vai embora mesmo, porque você tá mais louco que eu. Eu sou mais louco que você, eu quero matar você, quero matar você, eu quero te matar. Por que você não faz um porão? Eu tô indo. Então vai lá, não chama atenção dela. Isso, agora ele tá lá, ele não tá lá. Tá lá. Tô com isso. O que que eu choquei pra vocês choques, meu? Ô, Rafa, eu sou mais louco que a gente, sabe? Não, eu achei muito bem choqueiro. Eu jogo bem, eu jogo bem, eu jogo bem. Nossa, vê que ela vai me achar aqui. Eu vou ver também. Vai me achar. Tô embaixo da cama, vai me achar. Tô embaixo da cama... Obrigado.